Bom, meu filho, essa é uma das melhores coisas que acontecem com a igreja. É quando novos soldados interforam a essas fileiras do batalhão, né? O batalhão de Cristo, os soldados de Cristo. Se não houver isso aqui, não tem crescimento de igreja. A gente fica congregado para o resto da vida. A Bíblia diz, vinde como está, mas não é para ficar como está. É para que haja mudança, transformação de vida e deixar que o Espírito Santo faça a obra na vida da gente. Então, quando a gente chega na igreja, a gente chega como está. Mas o tempo e o Espírito vai trabalhando na vida da gente, tanto na nossa vida interna, quanto na nossa vida social. E aí ele vai trabalhando, ele vai trabalhando, ele vai trabalhando e as coisas vão se encaixando e as coisas vão se consertando. E a gente vai fazendo as coisas que é certa no caminho do Senhor. Não é simplesmente, tem muita gente que quer encher a igreja. Então, pega as ovelhas de qualquer jeito e mete na água como se fosse a melhor coisa do mundo. É como se tivesse que comer uma maionese estragada e isso faz mal. Agora, eu mesmo já peguei pessoa que rebatizei, porque essas pessoas tinham sido batizadas bêbadas. Foi o caso de Cice, que o pessoal aqui conhece. Ela foi batizada bêbada. Então, é muito importante essa hora. Porque batismo não é jogar na água. batismo, eu vou fazer um funeral agora. Dois. Por isso que a pessoa bota a mão aqui assim, como se estivesse. Porque ela vai morrer para o mundo e vai nascer para Deus. Amém? E a água como uma palavra, a água como limpa, a água como purifica. Na hora que ele levanta, ele levanta uma nova criatura. Entendeu? Então, irmão, isso é muito importante para nós, essa hora aqui para a igreja. Tá bom? Então, vamos lá batizar os irmãos. Vamos orar? Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos agradecer esta oportunidade de estar aqui, neste lugar em Itajuípe, onde iremos fazer este batismo de dois soldados que entram para as fileiras do seu batalhão. porque o general é o senhor. Toma nas tuas mãos os teus filhos e também as nossas vidas. E seja conosco em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Vai ter um salário. Glória a Deus. Amém. 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 É, Djan. É, Djan. por toda a sua vida cumprir a palavra de Deus como regra de fé para a sua vida ser fiel a Ele até a sua morte ou ao arrebatamento da igreja eu como ministro do Evangelho o batizo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Aleluia Glória a glória Aleluia Glória a glória Aleluia Glória a glória Aleluia Vencendo Vem Jesus Viu como é rápido? Glória a Deus Santo é o teu nome Glória a glória Glória a glória a glória a glória a Deus Aleluia! Eu sou um ministro do Evangelho, que batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. A instalação é sua, não é sua? Não, não é sua? Pai, muito obrigado, Senhor, por essas duas vidas que nasceram de novo, Senhor, nesta manhã. Deus, que não venha ficar só nessas duas, que muitas e muitas e muitas pessoas a gente possa ter a honra e a oportunidade de batizar. Muito obrigado, Senhor, abençoa os teus filhos, Senhor, nesta nova caminhada. Quero aproveitar a oportunidade para entregar de um nosso pastor, o presidente, o pastor do alto e o resto, que você possa continuar abençoando o seu ser, em nome de Jesus, amém. Amém? Uma salva de palmas.